Esse programa é livre para todas as idades. E aí galera do canal Infornet TV, nesse dia dos pais, quero mandar um grande abraço a todos os pais. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV e venha fazer parte da nossa família. E já deixa esse like nesse vídeo que foi feito com muito carinho para vocês. O aplicativo que eu venho trazer para vocês hoje funciona em qualquer plataforma Android. Tanto no seu TV Box com a plataforma Android ou seu celular com a plataforma Android. Esse aplicativo é uma atualização do melhor aplicativo para você desenvolver 100% sua internet Wi-Fi. Quero falar para vocês que esse aplicativo é um aplicativo 100% legal e muitas pessoas recomendando esse aplicativo. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Você vai apertar aqui o que ele vai fazer. Ele vai pegar sua rede Wi-Fi e vai otimizar, trocar o DNS, pegar aqueles aplicativos que você não está utilizando no momento e vai fazer otimizar esses aplicativos. Só vai fornecer internet quando você estiver utilizando esse aplicativo. Esse aplicativo é um aplicativo 100% legal. E tem aqui, ó, Booster. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os aplicativos que você não está utilizando no momento e vai otimizar. Só vai fornecer internet para esses aplicativos quando você estiver utilizando esse aplicativo. Ou quando chegar uma mensagem para esse aplicativo. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Jorge, mas você falou que ia melhorar muito minha internet. Vai melhorar sim. Você não está utilizando 100% do seu Wi-Fi. Com esse aplicativo você vai utilizar 100% do seu Wi-Fi. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Essa foi a nossa videoaula de domingo. Se inscreva em nosso canal. Ative o sino para receber nossas notificações. Canal Infornet TV. O único canal do povão. Ative o sino para receber notificações. 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 Tchau, tchau.